Anterior, com Jean e João Gosto de pisar terra molhada Gosto de colher fruto no pé De céu estrelado e vagalume Peixe de rio e garapé Gosto de acordar com passarinhos Fazendo folia de manhã De cheiro de mata e flor se abrindo Bicho no cio interior Gosto de viola e violeiro Ventania balançando a plantação Namora você o tempo inteiro Nosso amor na noite escura É um clarão No seu corpo fruto doce da paixão Gosto de acordar com passarinhos Fazendo folia de manhã De cheiro de mata e flor se abrindo Bicho no cio interior Gosto de viola e violeiro Ventania balançando a plantação Namora você o tempo inteiro Namora você o tempo inteiro Nosso amor na noite escura É um clarão No seu corpo fruto doce da paixão No seu corpo fruto doce da paixão No seu corpo fruto doce da paixão Gosto de viola e violeiro Gosto de viola e violeiro Ventania balançando a plantação Namora você o tempo inteiro Namora você o tempo inteiro Namora você o tempo inteiro Nosso amor na noite escura É um clarão No seu corpo fruto doce da paixão Não é só música romântica que rola aqui no bar do mundo Como todo mundo adora vir aqui Vira e mexe